E aí galera, tudo bem? Aqui o HeadshotRJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Battlegrounds. Tá eu e o cavalo aqui, vamos a uma dupla de dois. Fala aí cavarinho. E aí galera, vamos ver se a gente consegue ganhar aí, porque não tô dando sorte não. Salvei o cavalo duas vezes, cara. Ai, vamos lá. E aí cavalo, aonde? Você que manda dessa vez. Acho que eu caí no mesmo lugar, velho. Na farm? É, pode ir mesmo. A gente vai cair mais gente lá, mas vamos lá. E principalmente vai passar em cima, não? Simbora. Tudo para baixo. Caraca, moleque, é muito alto. Isso aqui me lembra a campanha do BF3, tinha uma parada que eu pulava de paraquedas, era mó da hora. Há muito tempo que não dá lag também no paraquedas, assim. Antigamente tinha sempre um lagzinho padrão. Aparentemente, não tem ninguém vindo aqui. Vai no galpão? Tem uns caras lá em cima, vão puxar para algum lugar, mano. Nossa, não caiu ninguém aqui, cavalo. Caiu uns caras lá para perto da praia. Eu já estou armado, peguei a foice aqui. Dá um colete nível 2 aqui onde eu estou. Repetido? É, eu já peguei um lá no galpão. Tá, eu vou pegar, tá. Tem um capacete nível 1 aqui também, em cima. Show, moleque. Pegar essa paradinha para 12 também, ou é que eu pego uma 12? Eu achei uma 12. Mano, se eu achar um cara, eu vou dar uma foissada nele, velho. Nem aí, velho. Só falta eu matar agora na panela. O que mais? Não sei, o que tem mais de corpo a corpo? Eu não lembro. Panela, facão... Ah, o facão, a katana, né? Tem um negócio de abril, como é que chama? E arrombar a porta. É de cabra? É. É, eu nunca matei ele pela manhã, tem muita coisa ainda para... Que isso, velho? Não, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem, deixa eu dar uma imagem do Tiago. Deixaram um kit aqui, velho. Kit, como assim? Quando eu estiver chegando, tu me avisa. Espera aí, não pega nada, não. Cadê tu? Abri a porta aqui. Olha o kit aqui, ó. Um do lado do outro. Caramba, olha isso, velho. Pegando que eu pegava o outro. Caramba, velho. Parece até que alguém dropou ali, velho. Então, né? Tá casando a branca, tu não foi, não, né? Não. Hum... Bora! Tá na casa vermelha aqui no NE? Não, essa daí não. Fui diretão no... Diretão pra cá. Não estamos safe, hein? Um granadinho de fumo, né? Que se der vontade de fumar. Piada sem graça, Red. Vamos ver com o que a gente está aqui. Hoje é uma CMG, cara. Caiu muita gente pro W, cara. Se tiver um Red Dot sobrando, me avisa. Beleza. Pior que a gente vai pra cima dos caras. Voltou de M16. Voltou de M16 e UMP. Peguei a K agora. Ah, eu tenho uma esparadinha aqui pra UMP, supressor. Vai querer? Não, não vou usar a UMP, não. Tô te esperando. Vai não? Tu vai dropar ela aí? Vou dropar aqui, onde eu tô. Achei a K aqui, eu uso a K. Então vou pegar a UMP. A UMP de perto é muito boa. Tem que logo que a gente já vai pegando as casinhas, senão daqui a pouco o pessoal vai pegar os carros. Vai ficar tudo... Droppou onde? No segundo andar? Aqui no segundo andar. Ah, por aqui não dá pra pular, mano. Vamos pegar mais balas. Vamos embora então. Então caiu muita gente pra lá, cara, que eu vi muito para-quedas. Pra lá o que? É potinque, né? Muita gente potinque. Pior que não vai dar nem tempo da gente pegar aquela casa ali, mano. Devia ter me adiantado. Os caras da praia também que vai ter que correr. Tá em de M16 e AK, né? Aham. Caso que não faça, eu acho que dá pra lotir. Será que dá? Se tivesse qualquer veículo aqui, eu arriscaria. Sim, o gás tá bem longe ainda. Sei lá, eu não gosto de lootear as casas muito rápido, não. Sempre tem uns caras escondidos. Eu tô traumatizado com o solo. Mas dá tempo sim, tranquilo. A gente lootear e correr pro gás. A gente já tá pertinho aí. Tomar cuidado pra ver se não tem alguém, né? Tomar um capacete nível 2 aqui. Sobrando? Ah, é, sobrando. Tem umas balas de AK aqui pra tu. Aqui, ó. Gente, papo. Dropei aqui perto do capacete a bala de AK. Beleza. Tem carregador estendido aqui, ampliado, né? Lá no banheiro. Eu tenho. Vamos indo, que a gente vê aquelas casas ali, cavalo. Ah, deixa eu dar mais uma. Aí, vamos. Aquelas casas ali, tá mais... Zé, safe, né? Ok, merda. A gente já tá do lado, é safe. Na verdade, elas estão safe, né? Aquelas casas. Ó, tem um carro lá em cima. Não sei se aquele carro é... Respawn. Na direita. Tem respawn aí, eu acho. Na direita. Ó, tá aberto as casas. Hum, se o carro tá aí, não deve ter alguém aí. A casa tá aberta. A portinha tá aberta. Pegar o carro? Melhor, né? Vai vazar. Aí, pior que tinha uma gasolina lá, e eu pensei, ah, não vou pegar porque não tem carro. Provavelmente, ou o cara tá looteando, ou o cara já foi, porque ficar aqui é... É. Pra onde? É, a gente fica bem no centro mesmo. Ou aqui no fundo, lá no canto, lá. Bora, carro. É, pior que eu tô de lado, como se eu tivesse no carro mesmo. A gente tem que dar uma looteada ainda, como tá de kit médico aí? Tô com dois kit médicos e duas bebidas. Tô com 20 ligaduras. Tem que dropar um kit. Nossa, jogo. O jogo tá de sacanagem. Tô pensando naquela casa lá, naquele celeiro, cara, mas não sei se... Tanta gente nessa cidade aqui. Deixa eu lá, após onde eu marquei. Parou de veículo. Pede de nós. Consigo me ar. Opsá. Opsá. Bora, 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 bora. E a bomba entra pra dentro de casa. Vou pegar essas caras ali aqui, peraí. Tu tá de M4 não, né? Dropei a M16. Nossa, silenciador de sniper, velho. Tem bala de AK aqui. Tu tá... Tá sem sniper, né? Tá bom. Caralho, nenhuma mira, velho. Vamos, vou na outra casa aqui. Calma aí, cara. Pode ter gente. Caiu muita gente pro Tink. Mas eu sei, eu tô esperto. Aqui, tô olhando pros lados. Mira 4x aí sim, hein. Se tiver uma red dot, eu tô sem mira nenhuma, mano. Tem uma mira 2x que eu dropei aqui. Pega aí pra mim, cara. Tô necessitado. Esse cara é maluco, velho. O cara veio sozinho pra cima de dois, mano. Tá safe não, tá? Lag do capeta. Se ninguém veio aqui, eu acho que ninguém foi lá nos... No coisa, velho. Tem quantas bebidas aí? Eu tenho duas e uma no gésio. Tem um kit aqui. Dropar dois. Pegou a mira ou deixou a mira lá? Tá aqui, tá perto da porta aqui. Se a gente pegar uma sniper, tem silenciador já. Bora. Peraí, vamos ver onde que a gente vai primeiro? Vamos onde eu marquei lá. Pode ser lá. É, pode ser. Eu acho que vai fechar mais pra cima, cara. Mas vamos pra lá. Vou botar mais ligadura, porque eu tô com muita ligadura. Pode ser a caminhonete que é melhor. Vamos no carro grande, então? Bora, 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 bora. Caraca, eu tô quase... Praticamente eu tô full silenciador. Tô com silenciador na... Na SMG. Silenciador no rifle. Tô com silenciador de sniper. Eu gosto de jogar de SKS, né? Ah, se não ter no sniper, se eu te achar ela, eu vou com ela. Ih, essa casinha é muito ruim, velho. Não, eu nem desfabrico essa casa aqui, não. Vamos pra casinha ali na frente. As casas aqui são melhores. Vou fazer o seguinte, eu vou dropar do lado... E a gente já entra na casa, beleza? Vai ser na casa vermelha. Tranquilo? Beleza. Vou parar e a gente já entra. Vou pegar as portas aí. Bala de AK. Aqui, ó. Tô um kit aqui, ó. Pera aqui, ó. Pra você ficar com dois. Tá aí dentro, aí. Ah, eu tomo uma bala. Beleza. Essa porta aberta. A gente não tamo safe. Ué, já atualizou de novo? Caraca, mano. Já atualizou de novo. Deixa eu ver qual... Qual a ferrou, hein? Tem essas casas do meio aqui. Tem aqui. Essa casinha... Ih, essa casinha é boa. Vamos se adiantar pra lá logo. Pera aí, acho que eu vi um cara ali, hein. Bora, 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 bora. Vem, vem, vem. Essa é a impressão. É no azul, né? É. Aí tem uma ponte lá pra atravessar. Tá só a ponte, só pra mim não me perder. Cara, se a gente pegar aquela casa lá, a gente vai ter visão total da parada, né? Uhum. Tô seio pra não ter ninguém lá. Fazer o mesmo esquema. Eu vou dropar na parte de trás da casa e a gente entra. A casa beirando ao rio. A gente com certeza vai tomar um tiro. Aquela casa com a parte de baixo vermelha, tá vendo? Eu tenho uma granada. Se eu escutar algum passo, eu jogar a granada lá dentro. Então vamos entrar direto na casa. Essa vermelha aqui, ó. Entra, entra, entra logo. Tem um kit aqui, mas pode ser... Feito. Nossa, travando demais, velho. Toma aí, SKS. SKS, SKS. Ou se pega. Pegar. Pega aí. Toma esse iniciador. Cuidado com a cabeça aí, velho. Do lado dessa... Dessa outra casa aí, mano. Nossa, eu acho que tem um painkiller e... Nossa, eu vou ter que entrar naquela casa ali. Ali, ó. Um painkiller e um... E um... Coisa full ali, ó. A gente pode ir lá. Cavando demais. Cavalo é muito zelotinho, né, cara? Cara, isso aqui é bait. Não é possível, mano. Conta 4x aqui, ó. Você não tem não, né? Não, pega aí pra mim, por favor. Vou dar esse 4x, você. Tô indo pra aí. Fica nesse prédio aí. Caralho, mano. Tá travando demais, mano. Tá aqui bem na subida aqui. Mas e se não, cavalo? Tu deixou as portas abertas, o cara entra e tu nem vê, mano. Ah, vamos lá. Deixar com a mira laser. Tô full silenciado. Nossa, dois kit full, mano. Tu tá com quantos kit full? Ó, tem cara aqui. Tem cara aqui. Abriu a porta. Aqui na nossa casa aqui? Tá aqui na casa onde a gente saiu. Tá aqui em cima. Abaixo, quer dizer. Aqui em cima. Tá aqui em cima. Qual? Na casa lá da estrada ou na casa da... Essa casa aqui da nossa frente aqui mesmo? Aqui, ó. Tá vendo? A primeira que a gente entrou? Tem duas casas. É. Tô vendo ele. Tô vendo ele? Pra não tirar. Tô vendo ele. Tô vendo. Tô vendo. Nada errada. Eu derrubei um. Derrubei um. Stop. Aqui, ó. Nossa, foda. Tem outro, tem outro, tem outro, tem outro. Embaixo. Não, cavalo. Não faz isso não, velho. Tem outro em algum lugar aí. Derrubei. Pera aí, cavalo. Fica num canto. É. Tá por aqui. Tá embaixo. Então ele desceu, foi pra cima. Foi pra cima da gente. Faz isso não, velho. Me avisa quando tu vir, cara. Vou ficar mirado aí. Tem outro 4x, velho. Muita bala de AK. Deixa eu ver se eu acho ele. Mas aí tá por perto, porque eu tinha derrubado. Ó, a gente não tá no safe, não. Deve tá pra fora do muro esse viado, velho. Abriu porta? Eu abri, eu abri. Tá muito lag, velho. Abriu porta de novo? Tá aqui. Aí eu fechei a porta. Ah, mano. Tá mó lag, velho. Calma, cavalo. Não, não abri mais porta, não. Deixa eu usar um analgésico. Agora que a gente tá tomando porrada. Caralho, o cara se escondeu bem, velho. Ó, eu tô usando o analgésico aqui. Nossa, eu vou morrer, mano. Falei, bora que a gente tá... Deixa eu usar um kit aqui, deixa eu correr. Tem cara aqui na frente, hein. Vê tiro. Tô vendo o cara correndo. Mais um kit pra poder correr. Minha fé, eu vou cair. Posso ser, Ed. Morreu? Atrás de mim atirando. Eu falei pra você adiantar, pô. Já vi o cara, ele tá aqui atrás de mim. Vou deitar aqui pra me curar. Deitei ele. Vamos ver. Sem kit. Dropei dois no meu pé. Ah... Tem alguém tirando o carno especial. Tomei. Tá aí, tá em cima do morro. Aqui, em 75. Tem uma pedra? Nossa, doido. Ah, cara. Que merda. Os caras tão tirando da casa. Eu sabia que tinha gente ali, cara. Por isso que eu não rushei. Por isso que eu tava segurando. Eu queria que os caras aparecessem. É isso, galera. Infelizmente, não deu. Essa foi tensa. Acho que a gente ficou muito focado nesses caras, velho. A gente tinha que ter ido pegar o carro e... Se adiantado. Muito obrigado por tudo. Não esquece o gostei. Um abração. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.